Olá, eu sou a Vanessa Leal e eu sou consultora de intercâmbios da Enjoy. Eu já fiz três intercâmbios, um para os Estados Unidos, que foi mais como um test drive, um para a Malta, que foi de curta duração, e um para a Irlanda, que foram de oito meses. E foi uma experiência incrível. E nesse momento que você está planejando fazer o intercâmbio, é essencial que você conte com pessoas que tenham passado por essa experiência. Então, uma ótima ideia? Feche com a Enjoy. Hoje eu tenho uma notícia que vai interessar a muita gente que está no Brasil e que sonha ter uma tão esperada carreira internacional, quem sabe. No G1, tem uma matéria que é assim, quase 100 mil brasileiros conseguiram cidadania portuguesa desde 2010. No G1. No R7, o processo mais ágil pode beneficiar 450 mil brasileiros à espera de cidadania italiana. Por que eu falo isso, gente? Quando a gente é formado em alguma área em específica, muitos têm o sonho de tentar uma carreira no exterior. E ultimamente nós temos recebido muitas pessoas que têm interesse em não só morar no exterior, mas assim, tentar uma projeção de carreira mesmo. Ou seja, o cara é um engenheiro ou trabalha na parte de saúde, com enfermaria, alguma coisa assim, eles procuram algum curso que eles possam ter uma especialização lá fora e automaticamente se inserir no mercado. Tudo bem. Mesmo depois, quando você já está lá fora e vai aplicar para uma vaga em uma empresa internacional, muitas vezes a gente acaba, primeiro, esbarrando na documentação. Então, se a gente é um brasileiro na Europa sem a cidadania, muitas vezes a empresa nem pega, assim, para conversar com uma pessoa porque é muito burocrático para ela conseguir contratar aquela pessoa. A menos que ela seja, assim, um profissional excepcional mesmo. E aí eles fazem todos os trâmites para conseguir um vício de trabalho. Ficaria muito mais fácil se você tem a cidadania europeia. E muita, mas muita gente no Brasil tem cidadania europeia. Muita gente está tirando a cidadania europeia e talvez você tenha direito à cidadania europeia e nem está sabendo. Então, olha só que bacana. É muito mais fácil você estar no exterior com a sua cidadania para trabalhar numa empresa grande, tá? Só que não adianta nada a gente ter a nossa cidadania se você não tem um nível bom de inglês e, principalmente, uma coisa que muita gente esbarra é experiência. Mas não experiência no Brasil, experiência lá fora, tá? E como que você vai ter a primeira experiência lá fora se ninguém te dá uma oportunidade para trabalhar para ter a sua primeira experiência? Pois é, a gente conseguiu um programa que vai interessar a muita gente que tem cidadania. Esse programa se chama Work Experience, um programa oferecido pela Telos Group, que é uma instituição internacional muito conhecida já, atividade em atividade no mercado educacional desde os anos 70. Eles são premiados pela Study Travel, que, inclusive, é uma instituição, uma entidade que a Enjoy também faz parte e é reconhecida internacionalmente. A Telos Group, eles oferecem um programa de trabalho não remunerado, tá? É um trabalho com estágio, onde você vai para uma determinada cidade na Europa para trabalhar, para estagiar numa empresa. Existem várias áreas que a Telos Group oferece programas de estágio, várias áreas, tá? Depois vocês vão entrar em contato com a Enjoy e a gente passa uma listagem e vê se a sua área em específico está incluída nesse programa. Mas vamos lá, quais são as chances de você conseguir um trabalho a partir do momento que você já está inserido no mercado internacional? São muito maiores. Esse programa em específico a gente está oferecendo para pessoas que tenham interesse em trabalhar na Inglaterra. Portsmouth e Plymouth, que são duas cidades que ficam no sul da Inglaterra, duas cidades lindas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só mostrando um pouquinho de cada uma dessas cidades. E vamos para algumas informações gerais só para vocês entenderem qual que é o perfil da pessoa que busca por esse programa. Primeiro, você tem que ter um nível mínimo de inglês B1, tá? E a Telos Group exige que você tenha pelo menos uma semana de aula de inglês, né? Para, claro, você dar aquela desenferrujada também. Às vezes a pessoa já tem um inglês intermediário, fez intercâmbio em algum momento na vida, mas faz dois anos que não tem contato com o idioma. Então, primeiro de tudo, ter um nível intermediário de inglês. Esse nível, ele é testado e avaliado, tanto online quanto é feita uma entrevista por Skype, né? Porque tem brasileiro que fala, não, meu inglês é avançado, não sei o que. Aí chega lá, vai tentar bater um papo com a pessoa e não sai nada, não entende nada. Então, é preciso sim ter uma avaliação. Quais são os documentos necessários que eles exigem, tá? Primeiro, cartão cidadão, né? Ou passaporte europeu. Um currículum, tá? No modelo Europass. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês analisarem, ver como que é esse modelinho de currículum, tá? E no seu currículum, ele tem que ter ali a experiência que você já teve naquela área. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, você, durante o seu período de universidade, você fez três meses de estágio. Então, é importante que tenha ali, considerando que você já tem experiência nessa área. Não só como estágio, mas às vezes você já trabalha em alguma... Tem que ter pelo menos três meses ali de experiência, tá? É importante ter a carta de recomendação do seu empregador, né? Obviamente que a carta teria que ser escrita em inglês. Depois, os nossos consultores podem passar um modelo de como é essa carta para você enviar para o seu ex-empregador. E a comprovação do nível de inglês, tá? Isso aí já é feito por teste. E o que está incluso no programa? Então, vamos lá. Homestay, ou seja, sua acomodação. Cartão para transporte, né? Trabalho e acomodação. Assistência e acompanhamento de um tutor, né? Uma pessoa que vai te auxiliar ali nas atividades do dia a dia. Vai acompanhar a sua evolução e o trabalho, né? Na empresa. E um seguro de responsabilidade dos empregadores, tá bom, gente? Então, são essas coisas que estão incluídas no pacote. Obviamente que vão surgir aí várias dúvidas, mas eu vou deixar aqui o link para vocês do nosso site. Para vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Para marcar um agendamento com um dos nossos consultores. E vocês tirarem todas as dúvidas com ele. E eles explicarem um pouquinho também desse programa maravilhoso. Que eu tenho certeza que vai ajudar a muita gente que sonha em trabalhar no exterior, mas não sabe por onde começar. Então, a gente está dando para vocês um pacote. Que é como se fosse um presente, assim. A pessoa já vai, ela tem uma escola, né? Para aprimorar ou desenferrujar o idioma. E já tem um trabalho garantido. Então, mesmo que não seja remunerado, é uma chance que vocês têm de ter uma experiência internacional. Não só para você se inserir no mercado lá fora, ou para você conseguir um trabalho melhor aqui no Brasil. Espero que tenham ficado claras as informações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente faz um próximo vídeo. Um grande abraço. Cheers! Tchau!